Empresados cirurgiões baianos e equipe de coesas que trabalham com a cirurgia bariátrica no estado da Bahia. Eu venho através desse comunicar a vocês, relembrar-lhes que teremos um grande encontro no nosso congresso brasileiro de cirurgia bariátrica e metabólica na cidade de Fortaleza entre os dias 6 e 9 de junho desse ano. Oportunidade para que a gente tenha contato com nossos mestres, nossos professores e amigos e possamos adquirir novos conhecimentos ou reafirmar conhecimentos. A programação, eu já tive a oportunidade de analisar, baseada na divisão das especialidades em núcleos, está fantástica e Fortaleza é pela segunda vez sede desse nosso encontro nacional e espero poder encontrar a maioria de vocês por lá, reservem antecipadamente vossas inscrições e um grande abraço, até lá. Obrigado. Obrigado.